Salve galera, Toclas, Pana e Tidara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cara, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais um bug secreto, tá galera? Porque não, mano, aqui o filho tá tenso, não sei se estão divulgando os bugs aí, o que tá acontecendo O bug secreto que tinha aqui já foi removido, tá galera? O outro que tinha aqui também foi removido, beleza? E eu vou trazer esse novo aqui pra vocês, porque feio velho, cara, eu encontrei dois aqui, tá galera? Encontrei dois bugs, ó, pode ver, daqui não funciona mais Encontrei dois bugs, eu vou mostrar o mais fácil aqui pra vocês, né? E vou deixar essa segunda opção aí, se caso, algum dia esse aqui ele for corrigido, beleza? Esse que eu vou mostrar pra vocês aqui, no caso seria o mais fácil, você vai precisar da moto, tá? Pra você vir pro feio velho, você vai precisar da moto ainda no level 40, né? Então, é tipo, é um mapa bem avançado aí Você vai ter que tirar todo o combustível aí da sua moto, tá galera? Ficou um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Que antes era só a gente fazer a minação com a lança de madeira mesmo Aqui também vai dar pra gente poder tá fazendo Porém, os gigantes selvagens, galera, eles vão ser um pouco mais chatos, tá? Então você vai posicionar a moto aqui desse jeito, tá? Ó, já soltou ela aqui, não passou Vamos ver aqui, aqui a gente passou Vamos ver se vai dar o teletransporte, ó, teletransporte, hein moleque? Barato de louco Até a gente não conseguir passar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó Aí a gente ainda consegue passar Deixa eu tentar colocar ela um pouquinho mais colada aqui com o carro, cara Com o máximo que eu conseguir, tá? É, beleza Aqui eu acho que a gente não vai conseguir soltar a moto Acho que ficou muito colada, né? Deixa eu trazer ela um pouco aqui Que ela, ó lá, pronto, ó Ela vai endireitar a moto aí Né? Beleza Vamos soltar ela aqui E a gente tá conseguindo passar Tem que ser de uma forma, galera Que a gente não consiga passar, certo? Ó, aqui ficou muito Deu o teletransporte aí de novo Vou fazer o seguinte Vou fazer isso aqui Eu vou trazê-la um pouquinho pra trás Certo? E um pouquinho pra frente Soltei Vamos ver aqui Ó, de boa Tem que trazer ela aqui pra frente, galera Até não dar espaço pra você Eu acho que aqui já tá bom, tá? Vamos colocar um pouquinho mais Só pra ter certeza Ó, a gente não passou Então coloque aqui um tiquinho pra trás Vamos ver se a gente passa Passamos E aqui não, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela Consigo, mas não tem problema Vamos testar aqui agora, galera Pra ver se tá funcionando Tem um gigante selvagem Eu acho que é aqui nessa parte de baixo Então já vamos testar nele, tá? É... Olha, vão ver a gente, né? De qualquer forma Vamos trazer aqui Uma outra dica Se você tiver shotgun, disparo, propagado Olha aí, galera Sucesso demais Ah, garoto Olha isso Muito bom, né? Então se você tiver shotgun, disparo, propagado Você já pode tá economizando um pouco aí, né? Ó, que legal Né? E você traz pra cá E faz eliminação Deles através da lança de madeira Tá? Só esse gigante aqui Que ele vai ser um pouco Mais sinistro A gente tá fazendo Por isso que eu trouxe A placa aqui de trânsito Se a gente for na lança de madeira Vai ser que nem lá na fazenda A gente não vai conseguir alcançar ele Tá? Mas com a placa de trânsito Opa A gente já consegue Beleza? Deixa eu Opa É que veio esse gigantinho aqui Deixa eu ver se eu consigo trazer ele pra cá Eu devia trazer ele pra cá Fazer eliminação desse pequenininho aqui primeiro, ó Vou na placa mesmo Tá? Pronto Fez eliminação ali O outro me viu, tá? Deixa eu fazer eliminação desse pequenininho aqui primeiro, ó Pronto Fraternity Vamos comer aqui um pouquinho de fritinhas Cara É Na lança de madeira eu acho que não vai dar não, tá? Na lança de madeira eu não dá não Vamos um pouquinho mais pra frente Ele vai ter aquele mesmo alcance dos gigantes selvagens Lá da fazenda, tá? A gente pode até acertar ele Mas ele vai acertar a gente, tá? Vamos um pouquinho mais pra frente, ó Ó Ele acerta a gente, tá? Ou você pode estar fazendo aquele wall trick, tá? Que eu posso fazer aqui, ó Deixa eu ver se dá certo Vem até aqui Ó Atira e volto, tá? Ó Dá pra você fazer assim na lança de madeira, ó Você vem aqui Ó E volta Entendeu? Não fica lá É, dá pra fazer desse esquema assim Ou na placa de trânsito Vamos ver na placa É Esse bug eu descobri hoje, tá, galera? Tô trazendo aqui em primeira mão aí pra vocês aí Beleza? Ó Então na placa aqui Dessa distância aqui Ele não tá acertando a gente, né? Aparentemente aí Vamos continuar Mais uma Ó Beleza Vamos na lança? Na lança já não vai, tá, galera? Então se você quiser Faz eliminação assim na... Opa Ó Ele quase viu a gente, né? Ó Se quiser na lança tem que ser ligeiro Vem aqui Bate nele e volta, tá? Ó Ó Vamos um pouquinho mais pra frente Ó Bate e volta Eita Só que aqui é bem mais complicado, né? Acho que na placa aqui vai ser mais interessante Vamos aqui Adicionar na placa Vamos lembrar que esse aqui é um bug que eu descobri hoje, né? Eu posso tá descobrindo um outro Uma outra forma aí também, beleza? Vamos um pouquinho mais pra frente aqui Que ele não consiga ver a gente, né? Ó Aqui ele não tá conseguindo ver Então Ó Ó Ó Aqui do all trick que eu falei pra vocês, galera Você pode fazer isso aqui, ó Ó Ele vai acertar Ele Ó Você vai na lança E volta Entendeu, ó Tem diversas formas aqui que a gente pode tá fazendo Ó que legal Ó que legal, galera Ó que legal Gostei, né? E aí? Comenta aí, galera O que você tá achando O que você já Já tava desanimado Já que tinha removido O bug do ferro velho Né, galera? Muito chato Olha aí Mas dessa forma assim A gente consegue ir de boa, tá? Ó Ó Mesmo que ele for acertar a gente É só a gente se esconder aqui, ó Ó lá Beleza? Vai um pouquinho mais pra frente Olha que tranquilo, galera Olha que tranquilo, mano Espera aí Deixa eu esperar ele me acertar, ó Ó Aí você vai Espera aí que agora Eu acho que ele bugou em cima da moto aqui Vamos fazer ele descer da moto Perfeito Vamos lá na placa agora aqui, ó Cadê? 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 Dá um pouquinho mais pra frente Sucesso, mano Cara, é Esse bug aqui ainda tem muita coisa Pra gente poder estar experimentando nele, tá? É, vai ser um Vou deixar ele secreto Vamos trazer esse aqui O único zumbi Que vai ser, assim, digamos Mais difícil Seria esse daí, tá? De restante A gente consegue Tá fazendo a eliminação Na lança de madeira mesmo Tranquilamente Pode colocar no modo, digamos Aí, automático, ó E de boa, tá? Então Comenta aí se você gostou, galera Deixe seu likezão aí Deixe seu comentário também sobre, tá? Eu vou fazer agora o seguinte Eu vou eliminar todos esses zumbis aqui Deixa eu colocar a chata Que eu não Vou eliminar todos esses zumbis aqui Deixa eu trazer eles pra cá Beleza Deixa eu guardar todos os próximos aí Certo? Eita, nós Que o zumbi explodiu ali Literalmente, né? Colocar essas frutinhas aqui Pra eu poder estar comendo elas E aumentar a minha seite também Beleza? Então é isso Agora vamos atrair os outros Eu vou mostrar Olha aqui, galera Que interessante Eita, pega Minha arma quebrou Que interessante isso daqui, ó A gente vai acionar o alarme do carro, ó E as zumbisadas não vêm, tá? Agora eu não sei como é que vai funcionar Isso aqui contra os invasores, tá? É... Eu tenho que testar Mas provavelmente os invasores Só serão a mesma coisa Só você ficar aqui, né? Eles vão vir atirando Mas... É... Eu atualizo aí com vocês, né? Pra ver como é que funciona Beleza, galera? Então olha aí A gente pode estar fazendo a iluminação De todos esses zumbis aí Justamente isso que vem no carro também, ó Veio o gigante selvagem agora, hein? Sinistra aí a situação Ele veio pra cá Vamos pegar a placa de trânsito aqui, tá? Vamos pegar a placa Na lança, creio que é aquele esquema, tá? Ó, ó Ó, ó Na lança A gente bate e volta Ó, ó, ó Que legal, galera Ó Dá pra gente fazer esse esquema aí, ó Certo? Ou na placa mesmo A gente pega uma certa distância aqui, ó Pra não ter perigo nenhum Se você tiver bastante, né? Você pode estar fazendo a iluminação aí Com a placa de trânsito Ele não me acertou nenhuma vez Vamos ficar um pouquinho mais próximo Pra ver se ele vai me acertar Pera aí, ó Ó Aqui a gente acerta com a lança É, ele acerta com a gente, tá? Então Pra você não ter nenhum risco, assim, digamos O mais interessante seria na placa, né? É, você pegar essa posição Ou você fazer aquele Wow Trick maroto, tá, galera? Ó, então tem mais zumbis aqui Eu mostrei pra vocês Agora vamos fazer a eliminação E eu já mostro a recompensa final Porque eu... Deixa eu ver o que tem aqui Preciso de uma coisa pra comer Haha Que a vida ali já tá mais ou menos É, tipo, bem... Aí, perfeito Já tem uma coisa aqui pra comer Vamos colocar essa lança aqui de madeira Opa E olha aí, galera Sucesso, hein, ó A gente consegue fazer a eliminação deles aí De uma forma bem mais econômica Vou deixar esse vídeo em modo secreto, tá? Deixa eu fazer a eliminação dessa zumbizada toda aqui E eu já mostro pra você a recompensa final Desse setor aqui, beleza? Então vamos lá E olha aí, galera Se você quiser Você pode estar chamando todos os zumbis Ó, disparei o alarme aqui De todos os carros, tá? É... Cara, minha sede aqui tá bem... Disparei aqui o alarme de todos os carros Eu vou fazer a eliminação deles aqui De uma forma bem rápida, tá? Então vamos lá Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Que a gente pode estar Assonando todos os carros ali, ó Vai vir mais um gigante selvagem Pra gente poder estar fazendo a eliminação dele, ó Trouxe ele Vem pra cá, pra próxima aí Beleza? E a gente consegue estar eliminando ele Daquela forma que eu mostrei pra vocês Tá, galera? Vamos ver aqui Com a lança de madeira Se a gente consegue estar retornando, ó Beleza? Aqui com a lança de madeira Já ficou um pouco mais complicado Beleza? E por isso que é sempre importante Você trazer pelo menos Uma placa de trânsito Deixa eu ver se eu consigo ter acesso ele aqui, ó Beleza? Então eu consigo ter acesso ao gigante selvagem aqui Sem ter dano dele, tá? Então, nesse evento aqui agora Parece que a gente vai precisar Estar fazendo da mesma forma da fazenda, certo? Também tem uma outra, tá? Eu posso estar posicionado a moto aqui De uma forma errada Você pode estar posicionando aí também, tá? Colocando a... Agora é essa, tá? Eu mostrei pra vocês aí O bug novo, né? Onde que é Como que funciona Vocês podem aí agora Estar explorando ele aí um pouco mais, né? Verificando se consegue E aí divulguei nos grupos aí, né? Caso você não estiver nos grupos aí, ó Provavelmente esse daqui vai demorar um... O outro eu nem divulguei no YouTube, galera Só divulguei nos grupos Agora não sei se alguém Assim, da Kephira Entrou aí nos grupos aí, né, galera? E divulgou o... Provavelmente, tá? Mas corrigiram os dois, ó Corrigiram esse E o outro lá Agora vou fazer a eliminação aqui do restante dos zumbis E já volto com vocês Beleza, galera Então, ó É... Pra minha sorte, né? Ver esse evento aqui De ficar protegendo o carinha Mas foi bem de boa Fiquei aqui na frente Aqui, tá, galera? Então, essas foram as recompensas Aqui do Fel Velho, tá? Juro dizer que também não foi tão boa assim, né? É... Teve muitas vezes que veio bem melhor isso aqui Ainda mais... É... Principalmente nas lives, tá? Beleza? E aqui foram os itens Eu já abri aqui os baús Porque eu tava com fome, né, galera? Então eu peguei aqui as comidas Que estavam aqui dentro Esse Fel Velho aqui Ele vem bem fraquinho Geralmente ele vem bom, galera Quando vem com invasor, tá? Com invasor também A gente vai fazer dessa mesma maneira aí Porém, é... Deixa eu ver aqui o motor que veio Tá, vou levar esse aqui pra base, tá, galera? Esse motor aqui O outro ali é enferrujado Certo? Então, se você gostou aí, galera Considere deixar o seu like Se inscreva no canal Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, tá? O outro bug, galera Que eu mencionei pra vocês Ele vai ser aqui, tá? É só você posicionar a moto Aqui, ó Mas também eu acho Que fica bem mais visado Tá, galera? Então, ali eu achei bem melhor Beleza? Então, tamo junto Grande abraço Opa! Eu sabia que tava esquecendo Que tinha visto um galão de gasolina Por aí Não tô ficando crazy Não tô ficando tão doido assim, né, galera? Então, tamo junto Grande abraço E... Fui! E... 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 E...